A CIDADE NO BRASIL Comigo não, comigo não Sei também que você eu não sei Mais nada Um dia você vai ouvir De alguém o que ouvi de ti Então mira, pensa Como eu sou em quem vão Não vá ou vá Você é quem quer Quer saber Eu amo você Sei que você gosta de brincar De amor Mas só comigo não Ou comigo não Sei também que você eu não sei Mais nada Um dia você vai ouvir De alguém o que ouvi de ti Então mira, pensa Como eu sonhei em vão Não vá ou vá Você é quem quer É saber Eu amo Quer saber Eu amo Quer saber Eu amo Você é quem quer Você é quem quer Eu amo Eu amo Eu amo